Olá galera tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal Plantar em Laje com Edmolecate Galera, estou mostrando para vocês aqui galera, meu humus de minhoca aqui Estou mexendo na minha composteira galera, olha galera, uma boa terra adubada aqui Com muitas minhoquinhas aqui, olha galera, está tirando um pouco de humus aí galera Olha que terra boa aqui, humus galera, humus, humus de minhoca Estou sozinho aqui gravando esse vídeo, então está meio difícil aqui mostrar para vocês direitinho, tá bom? Mas olha, presta atenção aí galera, olha, vai para a terra, para a terra ficar boa Por isso que eu tenho esses lindos maracujá aqui, olha, vou estar mostrando para vocês aqui agora, beleza galera? Olha aí galera, até mostrar aqui o churume, o churume também, já colhi o churume também aqui, olha Olha aí galera, churume, vamos ver se tem um pouquinho de churume aqui Olha aqui por um minutinho só, olha aí galera, deixa eu mostrar aqui para vocês, olha Tem um pouquinho aqui ainda de humus de minhoca Olha, humus de minhoca está cheio, vou colocar aqui uma perna aqui na terra Eu tenho que estar enchendo ela de novo, olha a caixa de cima Vou pôr mais aqui, algum restante aqui para as minhoca comer, tem que ter minhoquinha lá galera, olha Aqui, caixa de batata, manga, olha, tem que ter minhoquinha ali, olha Lembra galera, minhoquinha lá embaixo? É isso aí galera, essas morangueiras aí, maracujá, tudo com uma boa terra adubada Olha, eu tenho aí, esses legumes, hortaliços, tudo aí, crescendo galera, olha o pepino aqui galera, olha o pepino crescendo aqui Nessas meio humus aí, beleza? Deixa eu abrir aqui para vocês verem, aqui ó, aqui é o churume galera Depois eu fecho aqui, sozinho gravando aqui, fica meio difícil galera, olha o churume aí galera Churume Olha aí galera, isso aqui é pôr na terra, isso aqui galera, fica bom demais a minha planta Nasce aqueles frutos grandes, bonitos, tudo orgânico galera Vou mostrar para vocês aqui, olha, isso aqui é o pé de pitaya galera, meu pé de pitaya Está nascendo maracujázinho aqui também galera, olha Maracujázinho Olha aqui galera, olha que lindo, está vendo? Olha aqui ó, ele aqui E tem mais um aqui em cima, olha aí galera Está vendo? Glória a Deus, aí glória a Deus E esses aqui galera, olha, dá uma olhadinha nesses aqui Nesses meninos, olha, olha a minha mão, olha o tamanho desse maracujá galera Tudo orgânico Está vendo aí? Está quase madurinho já isso aqui ó Está amadurecendo, tudo orgânico Uma tainagem com ele molecote galera, seja bem vindo ao canal aí Olha, está vindo mais aqui ó Olha aí galera Está nascendo mais ali Aqui é pitaya, é isso aí galera Estes aí, estes adubos meus aí que eu tenho aí Estes anos de minhoca que eu tenho essas maravilhas em casa aqui, beleza? É isso aí galera, é isso que então vamos se inscrever no canal Plantar em laje com ele molecote Aí galera, tudo orgânico Imagina eu Eu estou em uma terra aí Eu tenho vários maracujá assim galera Beleza? Vou mostrar aqui o meu mamão aqui galera Meu mamão aqui ó Tem laje galera Batei os mamãozinhos aqui galera Aí galera Olha os mamão Está vendo aí? Olha aí galera, é isso aí ó Estou orgânico Só num vaso aqui ó Num vasinho aqui Com uma boa terra, com humus Você tem essa maravilha aí Em laje galera Lembrando que é em laje, tá ok? Sejam bem vindo ao canal Plantar em laje com ele molecote Olha o bodinho aqui ó O bodo Olha aí galera ó As florzinhas aí lindas aí ó Tudo lindo, tudo maravilhoso Tudo orgânico galera Olha aí galera Coisa linda Só tem que agradecer aí galera Ó as beterrabas galera A beterraba aqui ó Tudo orgânico Já colhi as beterrabas aqui já Se você não for inscrito Se inscreva no canal Para você estar vendo aí Eu colhendo essas beterrabas galera Já comi já essas beterrabas Só tem que agradecer Forte abraço a todos Sejam bem vindos ao canal Plantar em laje com ele molecote galera A gente está mostrando aqui Minhas abobrinhas aqui ó Semei também aqui ó Estive semeando aqui As abobrinhas Rabanete Está no canal aí Só que Os machiste galera Mais uma vez aí ó Os caramujos Né As lesminhas comeram tudinho ó Vai crescendo assim As mudinhas Elas quebram Elas vão comendo Aqui é um pé de pimenta Pimenta ó Pé de pimenta aqui Está nascendo Não comeram porque estava fechadinho Abobrinha galera As abobrinhas aqui ó Aqui é a abobrinha que eu plantei aí Quem está inscrito no canal aí viu Plantando aí Aqui ó Abobrinha Plantei Não tem uns 15 dias Não tem nem 15 dias galera Que eu plantei isso aqui Né Abobrinha ó Além dos ratos ainda Estão comendo aqui umas Algumas sementes Que a semente é grande da abobrinha né Aí vai Tá bom galera Se você não for inscrito Se inscreve no canal Compartilhe Deixe os comentários Para que eu possa Estar trazendo aí Novos conteúdos bons para vocês aí Beleza galera Sejam bem vindos ao canal E ative o sininho Para você estar recebendo notificações aí Ok Sejam bem vindos ao canal Vou botar a imagem com ele Molecote galera Só tenho que agradecer Muita terapia Aí galera Isso aqui é um Oraponobis Uma mudinha de Oraponobis Que eu fiz aí ó A mudinha de Oraponobis galera É isso aí galera O meu café Acabei de tomar um cafezinho agora aí Vou mostrar aqui minha pitaya galera Eu não entendi essa galera Pitaya aqui ó Fiz uma pauta das pitaya aqui ó Andei fazendo as podas aí Da minha pitaya Quem está inscrito no canal aí viu Só que eu coloquei na água Para estar arrumando uma boa terra Para estar plantando E olha que veio acontecer aqui galera Isso aqui eu não vi aqui ó Eu não vi Está nascendo uma pitaya aqui galera Só que Antes de eu fazer a poda Eu não vi Não tinha essa mudinha aqui ó Não tinha essa pitaya aqui galera ó Olha aí galera Pitaya ó Eu podei Está ouvindo? Está ouvindo galera? Uma pitaya ó Podei aqui Desse pezão aqui ó Podei aqui Só que eu não vi Que tinha uma pitaya aqui nascendo Mas está aí ó Coloquei na água aí Ela está crescendo Na água com churume né É lógico Tem um churume Um pouquinho de churume aqui Tirei da minha composteira E está brotando Está crescendo galera Olha aí Pitaya Eu tenho um canal aí Mostrando para vocês Essa pitaya aí Ok? Cortando ela Que delícia galera Só tenho que agradecer Forte abraço a todos aí Se você ainda for inscrito no canal Se inscreva no canal Olha o pepininho nascendo aqui galera Olha aí galera Olha o pepininho Está nascendo É isso aí Vamos lá Se inscrever no canal Olha o pepininho aqui Está nascendo mais um aqui Aqui ó galera Ainda bem Graças ao meu húmus Esses húmus que eu tenho aí Essa terra adubada que eu tenho Olha a minha hora por nobis galera A hora por nobis Olha aí galera Olha Para colher várias folhas E a hora por nobis aqui ó Para colocar no meu arroz No omelete No lanche Ok? Seja bem-vindo ao canal Plantainagem com ele Molecote Forte abraço a todos Se estevam Compartilhe e dê os like Ok? Forte abraço Tchau